O Gerfogo International Film Festival é definitivamente um ato de cultura. Mostra toda a pujança dos criadores, dos intérpretes, dos agentes culturais e mostra também que temos talentos, temos capacidades e temos possibilidades de fazer afirmar a indústria criativa aqui no nosso país. A realização deste festival é importante por várias razões. Desde logo, demonstra que é possível, aqui nas nossas ilhas, desenvolvermos ainda mais o filme, o vídeo, o teatro e outras atividades criadoras ligadas a essas matérias. Podemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para atrair a Cabo Verde atividades nesses domínios. Desde realização de filmes, a realização de festivais desta natureza. Por outro lado, é um festival que é realizado fora da cidade da praia ou da cidade do Mindelo. Realiza-se numa outra ilha, a Ilha do Fogo e vem na perspectiva de descentralizarmos ainda mais todas as atividades relacionadas com a cultura. Espero que este festival consiga mobilizar não só os que vêm de fora, os que estão ligados a atividades do cinema, do vídeo ou da criação nesses domínios, mas também outros ativistas culturais, outros criadores e transformarmos assim este festival numa grande festa da cultura. Por outro lado, este festival é também importante porque mobiliza a nossa diáspora. Mostra que podemos trazer até o país toda esta diáspora talentosa que nós temos espalhada pelo mundo. Na Ilha do Fogo, a ilha que se projeta mais no mundo pela sua imensa e riquíssima diáspora estará a brilhar nesses dias com este festival. Eu queria felicitar os organizadores do Jair Fogo International Film Festival pela coragem, pela ousadia e, sobretudo, pela possibilidade de nos mostrar que temos todas as condições para desenvolver nesses domínios as indústrias criativas e transformar Cabo Verde num importante espaço de encontro de realizadores, de atores, de filmes que são criados em África em outras partes do mundo, mas, sobretudo, vamos aproveitar desta oportunidade para fazer de Cabo Verde também um lugar onde as pessoas possam realizar filmes, possam criar e mostrar todo o seu talento. Parabéns! Espero que seja um grande festival e que todos nós saiamos a ganhar.